Olá, irmãos e irmãs, estamos no dia 5 de junho de 2015 e hoje a Igreja nos convida a celebrarmos a memória de São Bonifácio, Bispo e Mártir da Igreja. O Evangelho deste dia é retirado de Marcos, capítulo 12, versículos 35 ao 37. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo, Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou, Diz-se o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser o seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e amigos, Podemos destacar algumas coisas deste trecho do Evangelho, mas é importante que nós possamos entender como é que Jesus se apresenta a nós. A primeira coisa que nós vemos quando Jesus nos fala é que nós gostamos de escutar a Jesus, assim como os seus discípulos, aquelas pessoas que estavam à sua volta, uma grande multidão o escutava com prazer. Esta é a atitude do discípulo, escutar a Jesus com prazer. E, entre o povo, havia um grande questionamento, até mesmo um pouco histórico, dizendo que o Messias seria filho de Davi. E isso nós entendemos quando nós lemos aquela passagem do cego Bartimeu, quando ele escuta que Jesus está passando e diz Filho de Davi, tem piedade de mim. E nesse Evangelho, Jesus cita o Salmo 110, versículo 1, onde o próprio Davi fala, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Já fala de um Senhor. Por isso que nós precisamos sempre estar atentos à palavra de Deus e sempre ir reconhecendo esse Jesus como o Messias, que esteve presente desde a criação do mundo e permanece sempre conosco. Ontem nós lembrávamos essa festa de Corpus Christi, esse Deus que caminha conosco, e é esse Jesus que quer continuar caminhando sempre conosco. Que nós possamos sentar sempre para ouvir com prazer a palavra de Deus e possamos testemunhá-la através da nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.